É, meu amigo, o cerco se fechou completamente por Gabriel Monteiro. Ele tentou se antecipar a reportagem do Fantástico, soltando o vídeo dele no sábado, pra poder, inclusive, fazer alguns vídeos aí pra gerar audiência. E escrevam o que eu tô falando. Ele vai passar essa semana inteira fazendo vídeos, respondendo ao Fantástico, porque vai gerar engajamento e, em contrapartida, vai gerar monetização pro canal dele. No momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, o Gabriel Monteiro já pegou o vídeo que ele estava com a menina, que aparecia, inclusive, o rosto da menina, e privou o vídeo, a gente não conseguia acessar o vídeo, e depois tornou o vídeo não listado. Ou seja, a pessoa que tem um link de acesso ao vídeo consegue acessar, mas se você digitar lá no canal do Gabriel Monteiro, você não encontra mais este vídeo. Pra poder me prevenir, que eu já sei que ele vai provavelmente deletar esse vídeo do canal dele no YouTube, e eu vou explicar pra vocês a estratégia do Gabriel Monteiro de tirar o vídeo do privado e colocar como não listado, pra vocês verem como é que é o desvio de caráter desse jovem aí, que precisa procurar uma ajuda especializada. Porque é dos dois um. Ou ele possivelmente tem um problema relacionado à sociopatia, ou ele realmente é um indivíduo desequilibrado e mau caráter. Dos dois um. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o Ministério Público já entrou no caso, o Conselho de Ética do Rio de Janeiro tá se movimentando ali, e aparentemente a criatura e o criador também estão nesse momento agora juntos. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, o Gabriel Monteiro se inspirou no Arthur Duval, o Mamãe Falei, pra poder fazer os vídeos que ele vai, e agora aparentemente tanto o criador quanto a criatura correm o risco de perder os mandatos. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, quem segue esse canal e outros canais aqui nas redes, como o canal do policial e vereador Leonel Rádio, sabe como é que a gente tem mostrado aí a postura do Gabriel Monteiro há muitos anos. A gente vem mostrando, inclusive, a relação dele ali com grupos bolsonaristas, olavistas, há muito tempo, mostrando também que não existia transparência em relação às movimentações financeiras e doações que aconteciam na conta dele. Também mostrei em um vídeo recente aqui no canal que solicitei os dados relacionados aos proventos do Gabriel Monteiro como vereador, já que lá no site da Câmara do Rio de Janeiro, eles pedem pra que você solicite através de um formulário o acesso a essa informação, e eu solicitei, e eles me responderam dizendo que eu deveria procurar essa informação no site, só que essa informação, pelo menos no momento que eu fiz a consulta, não estava disponível no site, a não ser que eles tenham feito uma atualização no site e disponibilizou isso posteriormente. E o que acabou acontecendo? O Gabriel Monteiro fez o vídeo no sábado, como é que a gente citou aqui no vídeo que saiu ontem no canal, gerou aquela visualização toda no canal dele, mais de um milhão de views. No outro dia, o Fantástico fez a reportagem, na segunda-feira o Gabriel Monteiro soltou outro vídeo, e como eu estou dizendo aqui pra vocês, ele vai passar a semana toda soltando um vídeo atrás do outro, que é a maneira que ele tem de ganhar dinheiro manipulando a opinião pública. O vídeo, inclusive, da criança, que ele apareceu manipulando a criança, e ele tentou, inclusive, no vídeo do sábado, dizer que algumas coisas não estavam sendo ditas ali, e a Globo espertamente não mostrou tudo no último domingo, no Fantástico, que eles tinham contato, que eles tiveram acesso, e na última segunda-feira a gente viu em alguns jornais locais no Rio de Janeiro, imagens complementares sobre o que é que a menina deveria dizer, além daquela cena que a gente viu, ele pedindo pra criança falar sobre ela achar que não teria comida naquele dia, depois mostrou também ele dizendo que era pra criança perguntar a ele o que é que ela precisaria fazer pra se tornar inteligente, ele vai e fala. Depois ele combina outros trechos ali, que eu vou deixar pra vocês, inclusive, tanto a transcrição de alguns desses trechos pra vocês acessarem, quanto também o acesso aos links, que inclusive tem os novos trechos aí, das combinações do Gabriel Monteiro. Ele privou o vídeo por dois motivos. O primeiro, ele está ferindo o que estabelece o ECA, pra ser específico aqui pra vocês, nos artigos 17 e 18, que fala o seguinte, o direito ao respeito, isso aqui tá presente no capítulo 2, que fala do direito à liberdade, ao respeito à dignidade da criança e do adolescente, no artigo 17 fala o seguinte, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade e da autonomia dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. É dever de todos velar pela dignidade da criança, do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, o Gabriel Monteiro quando expõe a imagem, por exemplo, de uma menor de idade, como ele expôs, de forma vexatória, constrangedora, e inclusive exibindo o rosto dela, infringindo o que determina as normas legais do nosso país, ainda mais como um agente público, ele é um vereador, ele está passando por cima do que determina a lei. E por que ele privou o vídeo? Ele privou o vídeo pra poder se proteger das denúncias que estão sendo feitas contra ele, a própria plataforma do YouTube não permite que esse tipo de conteúdo esteja vinculado na plataforma, então ele imaginando que teria uma denunciação em massa em relação ao conteúdo que ele produziu e continuou no ar, ele acabou privando o vídeo, só que como ele percebeu que a repercussão estava muito grande, ele tirou o vídeo do privado e colocou o vídeo como não listado. Por que, Carlito? Porque um vídeo não listado, se tiver com a monetização ativa, ele continua sendo monetizado, ou seja, o Gabriel Monteiro até este momento continua pensando mais com bolso do que realmente com a cabeça, eu diria até que com caráter, mas como ele não tem caráter, então não sei se a gente poderia utilizar esse termo aqui. Agora o Ministério Público do Rio de Janeiro já se mobilizou também em relação a essa situação, vai apurar aí as denúncias em relação ao Gabriel Monteiro, se ele violou os direitos da criança que aparece no vídeo e está bem claro que ele violou sim, o próprio ECA estabelece isso, mas mesmo o Gabriel Monteiro tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. O grande problema, e que eu acredito que o Gabriel Monteiro vai acabar enfrentando, é que essa informação que o Fantástico divulgou e que a gente está falando aqui, se refere basicamente a dois vídeos, o vídeo da criança e o vídeo do suposto tiroteio que o Gabriel Monteiro inclusive divulgou ali a peça, comprovando que a guarnição que compareceu na ação ali teria comprovado que teve sim um confronto que envolvia cerca de 7 a 10 indivíduos que estavam armados com fuzil, só que no vídeo que a Rede Globo teve acesso, mostra ali ele combinando com a guarnição, como é que a guarnição deveria escrever ali o que aconteceria ou o que teria supostamente acontecido naquele suposto confronto. Carlito, mas como é que o Gabriel Monteiro conseguiria ali manipular de certo modo a opinião da guarnição? O Gabriel Monteiro tenta defender com unhas e dentes, segundo ele, a polícia. Então existem vários policiais dentro da corporação da polícia militar e também da polícia civil que tem uma suposta admiração pelo Gabriel Monteiro. A gente sabe que muitos dos policiais que sabem quem é o Gabriel Monteiro e o que é que ele faz e fez para poder chegar onde chegou, não tem essa admiração toda, mas infelizmente não são todos os policiais que sabem do histórico do Gabriel Monteiro que trabalhou com o Felipe Paul Bell que tem um irmão ligado ali com supostas relações criminosas que envolve desde a agiotagem até mesmo o próprio Felipe Paul Bell que tem acusações de agressão no histórico dele invasão ao hospital durante a pandemia da Covid-19 se bem que dizer que a invasão do hospital por parte do Felipe Paul Bell durante a pandemia da Covid-19 não seria algo que se enquadraria apenas ao Paul Bell porque o próprio Gabriel Monteiro fez isso mas o cerco está se fechando nos próximos dias há uma possibilidade muito grande do YouTube acabar privando alguns vídeos do Gabriel Monteiro lembrando inclusive que o YouTube já tomou uma atitude em um passado recente tirando três vídeos do Gabriel Monteiro do ar por conta de condutas inapropriadas dele dentro da plataforma e o YouTuber que casualmente atua como vereador ao menos em algumas sessões quando ele aparece por dez minutos segundo alguns repórteres ou quando ele vai lá basicamente para atacar opositores políticos agora vai enfrentar duras penalizações eu espero que o YouTube tire o canal dele do ar ou se mantiver o canal no ar tire a monetização para que ele continue fazendo o trabalho dele desculpa que é a cuspideira mas é assim que ele fala né de forma desmonetizada já que ele faz para poder combater a máfia a máfia do guincho a máfia dos plantões todo dia ele encontra uma máfia então voltando ao que eu disse aqui no trecho anterior do vídeo se em dois vídeos que foram divulgados na íntegra já tem essa quantidade de combinações que foram divulgadas em relação ao Gabriel Monteiro imagina outros materiais brutos que os editores do Gabriel Monteiro tiveram ou tem acesso nesse momento é bem possível que o Gabriel Monteiro esteja tentando ali apaziguar a relação com seus antigos ou atuais editores para que não tenha mais esse tipo de problema sobre toda a situação eu espero que ele seja punido porque lugar de criminoso lugar de pessoas que tentam utilizar a influência pública de alguma maneira para poder cometer atos que possam ser interpretados como atos criminosos é a prisão tudo bem que ele vai ter direito aí a tentar se explicar ou se defender já que todo mundo inclusive o próprio Gabriel Monteiro como eu já disse tem direito a ampla defesa a presunção a inocência e direito ao contraditório as provas que estão sendo colocadas ali categoricamente relacionam a infração especificamente contra o estatuto da criança e do adolescente mas não podemos esquecer que estamos falando do Rio de Janeiro onde coisas muito estranhas acontecem com frequência no cenário político comenta aqui embaixo o que você acha sobre o que vai acontecer com o Gabriel Monteiro compartilha esse free com outras pessoas se vocês puderem se inscrevam no canal deixa like me sigam na plataforma digital porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo cabeça vazia é oficina para Bolsonaro que vai acontecer Obrigado.